Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatá, que quer dizer, abre-te. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, nós estamos no vigésimo terceiro domingo do tempo comum. Jesus encontra um surdo que falava com dificuldade. Mogilalos, gago, com dificuldade de falar. A dificuldade de falar deriva da dificuldade de ouvir. Um erro de comunicação surge sempre da não escuta atenta daquilo que o outro fala. E quantos estragos se fazem devido a uma péssima comunicação. Nós sofremos isso nos tempos atuais, em que nós somos bombardeados com tantas informações, nós muitas vezes nos perdemos no meio dos ruídos de comunicação. Aplicando isso ao evangelho de hoje, quem não sabe ouvir a palavra de Deus de forma correta, irá produzir o que nós chamamos na comunicação de cacofonia. Cacofonia é um som estranho, é um som esquisito. Vão falar da palavra de Deus, porém com distorções, com conceitos errados, com uma imagem errada de Deus, e até mesmo elementos que são contrários aos ensinamentos do evangelho. Eu e você ouvimos, no dia do nosso batismo, apesar de não termos entendido, aquela ocasião em que o padre rezou sobre nós, dizendo, Éfata, abre-te, a abertura para ouvir a palavra do Senhor. É bonito, no ritual do batismo, quando, já no final da celebração, o sacerdote, né, sobre os ouvidos da criança, ele profere, o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda, que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Isso está no ritual do batismo. Abre-te, Éfata. Jesus, com esse gesto, ele recria a capacidade daquele homem de ser verdadeiramente humano, a capacidade de se relacionar com as pessoas, de comunicar-se com as pessoas, de dar-se a conhecer e de conhecer as pessoas. Ninguém fica de fora da graça de Deus, porque Deus não faz jamais acepção de pessoas. Ele quer que todos ouçam a sua palavra, escutem a sua voz e tenham as suas vidas transformadas. Sobre todos vós, desça a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.